Mais uma da fábrica Vem bebê Cheguei no piseiro, avistei uma novinha Com a cara de safada eu disse, ela tá na minha Cheguei junto dela, chamei ela pra dançar Falei no ouvido dela e disse, o que vai rolar? Ela olhou pra mim e disse, vai acontecer Só tomar cuidado porque sou uma bebê Só tomar cuidado que sou uma bebê Vem bebê Vem bebêzinha, você faz cara de santa Mas você não é santinha, vem bebê Vem bebêzinha, você faz cara de santa Mas quer levar uma tapinha, vem bebê Vem bebêzinha, você faz cara de santa Mas você não é santinha, vem bebê Vem bebêzinha, você faz cara de santa Mas quer levar uma tapinha Vai, Deni! Vai, Deni! Abraço, Abra! Começou! Uh, Manilson! Cabelo da Sagis! Sucesso, Zé Vaqueiro! Giliard Brito! Não se fala, só fala mais um fundo Isso tudo é só fogo de falha Dá pra ver que você não consegue esquecer Você corre, você foge Mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Bateu saudade e ninguém te segura Lá vem você correndo pro meu beijo Tô sempre pronto pra matar o seu desejo No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta que não tem rei Tô sempre pronto pra matar o seu desejo Vai gravando É só fogo de falha É só fogo de falha Dá pra ver que você não consegue me esquecer Você corre, você foge Mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura No fim da noite você me procura No fim da noite você me procura Bateu saudade e ninguém te segura Alô Marcelo Sonde Caribe Assum Tadeu das Lages Roberto Júnior, nome da feira Monato Feitosa Galego Pinterval Olha aqui quem sai de casa Seu pai não deixa não Fingiu de ir na padaria Comprar aquele velho pão Pensino a sabedoria Novinha tá demais Fingiu de comprar pão Pra dar pé de bem no pai Se que pão que nada O lance vai dar bom Vamos é balançar a raba No paredão de som Vamos é balançar a raba No paredão Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Mentira Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Fingiu de ir na padaria No paredão de som Vamos é balançar a raba No paredão Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou e foi parar na putaria O Cícero Jaias E o do Medeiros do Piseiro Valeu meu nó Cícero Barros Vai A Eletronicável Só organização do meu amigo Cícero Mais um Eduardo Quando acordo do bom dia E você já vem com essa cara amarrada Me diga o que aconteceu Conta por eu Tem alguma coisa errada Mas eu tô sabendo E falo o que tá acontecendo Pra ver se eu entendo Como pode mudar assim Ficar com raiva do nada De novo fechou a cara E tá aí toda calada E tá aí toda calada Mas eu te conheço bem Sonhou que eu te traí Mas pode voltar a dormir Pode voltar a dormir Como pode mudar assim Ficar com raiva do nada De novo fechou a cara E tá aí toda calada Mas eu te conheço bem Sonhou que eu te traí Sonhou que eu te traí Mas pode voltar a dormir Mas pode voltar a dormir Quando acordo do bom dia E você já vem com essa cara amarrada Me diga o que aconteceu Conta por eu Tem alguma coisa errada Mas eu tô sabendo E falo o que tá acontecendo Pra ver se eu entendo Como pode mudar assim Ficar com raiva do nada De novo fechou a cara De novo fechou a cara E tá aí toda calada Mas eu te conheço bem Sonhou que eu te traí Mas pode voltar a dormir Pode voltar a dormir Pode voltar a dormir Como pode mudar assim Grava! 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 Uézem! Uézem! Tchê Deus! Mais uma da fábrica O Eduardo Bobosito Rio do Medeiros do Piseiro Mais uma de Cícero Barros A vaquejada me ensinou Pra ser vaqueiro Sou vaqueiro do gado Vaqueiro companheiro Comi a morena E comi o balazão Sou vaqueiro do gado Sou vaqueiro campeão A vaquejada me ensinou A ser vaqueiro Sou vaqueiro do gado Vaqueiro companheiro Comi a morena E comi o balazão Sou vaqueiro do gado Sou vaqueiro campeão Eiei! 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 Boiada! Cê é um cavalo vaqueiro E vamos pra vaquejada Eiei! Eiei! Tem que ter bração Pra derrubar a banha faixa E ser campeão Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro Tem que ter morena Para dar prafizeiro Bota a banha faixa E ser campeão Viver na vaquejada Essa é minha paixão Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro Tem que ter morena Para dar prafizeiro Bota a banha faixa E ser campeão Viver de vaquejada Essa é minha paixão Grava! 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 O Elza em CD O Giliar de Brito DJ Juan A vaquejada E vamos pra vaquejada Eiei! Tem que ter bração Pra derrubar a banha faixa E ser campeão Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro Tem que ter morena Para dar pra dançar Bota a banha faixa E ser campeão Viver na vaquejada Essa é minha paixão Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro Tem que ter morena Para dar prafizeiro Bota a banha faixa E ser campeão Viver na vaquejada Essa é minha paixão Fui o do Paredão Alô, meu Lascimento Barros O Ronaldo Compositor Grava! 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 O Elza! O Elza em CD Bota a porta antes do senhor A família Medeiros E fez um Se tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Botar pra gerar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Vai, Dani! Se tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Tu não me merece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Ou se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Botar pra gerar Se vai beber Vai chorar Vai ligar 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 Falou meu Larcícero Barros, meu sócio empresário Falou meu Larcícero Barros, meu sócio empresário